O presidente Michel Temer encerrou a visita à Noruega com uma agenda voltada às autoridades norueguesas. A primeira-ministra recebeu Temer na residência oficial em Oslo. Erna Soldberg destacou as boas relações entre os dois países. O presidente Michel Temer e a primeira-ministra Erna Soldberg conversaram sobre assuntos econômicos, inclusive um possível acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, que além da Noruega, reúne Suíça, Islândia e Liechtenstein. Outro tema foi o meio ambiente. Michel Temer falou sobre as iniciativas de combate ao desmatamento no Brasil. Ressaltei até que na região amazônica, 40, 50 anos atrás, o incentivo governamental era no sentido da ocupação da Amazônia e por isso muitas áreas acabaram sendo ocupadas naquele momento. O momento atual é o momento que exige exatamente evitar-se o desmatamento e por isso mesmo que nós, no Dia Mundial do Meio Ambiente, por exemplo, nós ampliamos alguns parques nacionais. Dou aqui o exemplo de um parque chamado Chapada aos Verdeiros e, de igual maneira, um parque nacional do Pará. E mais recentemente, a senhora registrou, nós vetamos medidas que ampliavam enormemente áreas propícias, digamos assim, para o desmatamento. Temer ressaltou convergências entre Brasil e Noruega que, diante de conflitos internacionais, buscam o diálogo. Segundo o presidente, essa é uma prática interna do governo brasileiro. O diálogo, senhora primeira-ministra, tem sido um dos suportes do nosso governo. Não é sem razão que, ao levarmos adiante as chamadas reformas que estamos fazendo no país, nós temos muito apoio do Congresso Nacional. Eu devo dizer que, embora se trate de um presidencialismo, o nosso governo faz um governo, vamos dizer assim, quase semi-parlamentarista, porque tem uma parceria muito grande com o Congresso Nacional. E as instituições, só para tranquilizar a todos, as instituições do Brasil funcionam com uma regularidade extraordinária. Depois, Michel Temer se encontrou com o presidente do parlamento norueguês, Olemik Tomensen. Temas como cooperação econômica, meio ambiente e até o diálogo político de natureza internacional foram tratados, ainda que rapidamente, mas aprofundadamente, com sua excelência, o presidente do parlamento. No final da agenda, o presidente foi recebido pelo rei da Noruega, Harald V. Antes de voltar ao Brasil, Michel Temer fez um balanço da viagem ao país escandinavo. Nós tivemos uma reunião com os investidores noruegueses no Brasil, que é um grupo muito poderoso. Tem mais de 120 empresas norueguesas no nosso país que investem fartamente. Ontem ainda revelaram esse interesse em investir ainda mais no Brasil.